Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Paulo Maluf está internado com Covid-19. O ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, está internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, com Covid-19. A informação foi confirmada hoje, 23, por assessores do paciente. Segundo a assessoria, ele está internado desde a noite da última sexta-feira, 18, e a previsão de que tenha alta no próximo fim de semana. A agência Brasil tentou contato com a assessoria do hospital, que informou que não será divulgado o boletim médico sobre o estado de saúde de Maluf. Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo, governador do estado e deputado federal. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio. Em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.